O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, recentemente abriu vagas mais amplas e abrangentes para que mais profissionais de diferentes áreas possam se integrar aos demais que já desenvolvem trabalhos do censo desse ano. Nós estamos incrementando a nossa equipe, nós tínhamos em torno de 60 recenseadores, então como nós temos 82 vagas para a Cachoeira do Sul e não tínhamos ainda avançado fortemente no recenseamento do interior, então estamos incorporando em torno de 20 recenseadores que estão fazendo treinamento essa semana e na próxima semana já estarão atuando principalmente no interior de Cachoeira do Sul. Nós tínhamos restrições legais de contratação, pessoal que tinha CNPJ, MEI, por exemplo, não podia ser contratado, pessoal que era aposentado do setor público não podia ser contratado, então é algo que a legislação nos proibia contratar. Então como há uma urgência para o censo, foi feita uma medida provisória que nos possibilitou essa contratação. Então a partir de agora, essa última leva que nós contratamos já em Cachoeira, estamos em treinamento agora, nós já abrimos esse leque, então podemos alcançar mais pessoas para contratar para o censo. Nós temos aí treinando em torno de 20, nós temos aí uns 40 setores censitários por iniciar. Então basicamente pela experiência que a gente tem com esse efetivo, se o pessoal ficar nesses 20, a gente consegue concluir a coleta. E de acordo com o coordenador de área do IBGE em Cachoeira do Sul, as equipes do censo estão conseguindo desenvolver um bom trabalho e não enfrentam grandes dificuldades. Nós temos a dificuldade na área urbana realmente de encontrar o pessoal. A gente sabe que hoje em dia o pessoal trabalha, a maioria dos moradores ali do domicílio trabalham. Então para o recenseador fazer o questionário, basta que ele encontre um dos moradores, não precisa encontrar todos, já é um facilitador. Mas tem domicílios, hoje a média de moradores para o domicílio é muito baixa, então às vezes tem duas pessoas que moram ali e as duas trabalham. Então aí, mas o recenseador procura num horário alternativo. Claro, essa é a maior dificuldade. Quanto à recusa de informações, não temos muitas. Algumas poucas, assim, que a gente está conseguindo reverter, né? Mostrando a importância que é prestar essas informações para o futuro do planejamento do próprio município, né? Então, ir na área rural é um pouco mais fácil de achar as pessoas. Mas aí a dificuldade maior é o próprio deslocamento, a distância, né? Que os domicílios são distanciados um do outro. Mas aí se equilibra, porque a dificuldade se tem no deslocamento, mas para achar a pessoa em casa é um pouco mais fácil. Com a ampliação das vagas e possibilidades de trabalho no censo deste ano, em Cachoeira do Sul e no Brasil todo também, os alunos estão passando por um treinamento e depois vão fazer uma prova, para que possam se integrar às equipes que já estão trabalhando na coleta de dados para o censo deste ano. E os novos alunos, candidatos aos cargos de recenseadores, passaram por treinamentos nesta semana. Nós conversamos com um desses alunos, que se mostrou otimista. O trabalho no censo é uma coisa que a sociedade precisa fazer os dados referentes a cada município que tem no Brasil. E o Alexandre, que é agente censitário municipal, explicou mais sobre o curso com os novos candidatos. Eles estão aprendendo no treinamento os conceitos e fazendo atividades práticas relativa à coleta que eles vão fazer durante o trabalho. E hoje, no último dia, vai ter uma avaliação que vai avaliar os conhecimentos obtidos durante o treinamento. E aqueles que forem aprovados vão estar aptos a trabalhar como recenseadores. Esta semana a gente vai dar andamento à contratação dos aprovados e o trabalho está previsto para começar a partir da semana que vem. E assim, com mais profissionais a campo, o IBGE espera concluir os dados do censo deste ano.